Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de favoritos do mês porque outubro chegou ao fim e faltam aí agora só dois meses para acabar o ano. Quem é que está aguentando com esta velocidade do tempo? E aqui em Salvador, como sempre, aquele sol de rachar maravilhoso que, lógico, eu amo, mas por dito também eu não amo, mas vida que segue. Se você está aqui para ver o vídeo de favoritos do mês, já deixa o seu joinha para mim e se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que foi queridinho nesse mês. E vamos começar com produto de cuidados, né? Vamos falar de sabonete. Esse daqui é um sabonete micellar Skin Burl Rose Water Face Wash da Nivea. Esse sabonetezinho aqui, inicialmente, ele não foi uma adição feita para nós brasileiras. Você pode ver aí que tem várias coisinhas em árabe ou sei lá o quê. É um sabonete micellar de rosas e, acreditem, ele é demaquilante. Sim, gente, muito, muito bom. Tenho deixado ele no meu box. Estou aproveitando para dar uma economizada no meu demaquilante da Mislari, no meu sabonete demaquilante da Mislari. E é essa belezinha que é muito bom, deixa uma sensação muito gostosa na pele. Tem um cheirinho maravilhoso. Super indica o produtinho de farmácia para vocês. Ainda falando de cuidadinho de pele, vou indicar a água termal da Fenza, tá? Eu não diria que, de fato, é uma água termal porque ela não sai lá daquelas fontes maravilhosas que nem a água da Vichy, não, 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 não. Eu diria que seria mais uma água de beleza, tá? Mas é muito, muito boa. Como eu disse, aqui em Salvador já está um sol de rachar. E isso aqui tem feito muito bem para a minha pele porque calor, calor, a gente passa e refresca, e hidrata, e é muito bom. Eu estou achando que vocês aí do outro lado estão meio tortinhos, é porque eu já não sei se eu consegui deixar a câmera certinha. Mas se tiver meu tortinho, relevem, por favor, tá bom? E de próximo produto, vamos continuar com a preparação de pele. Eu vou aí favoritar as minhas bases do mês, sim, porque esse mês eu usei várias bases diferentes. E entre as favoritas está a Matte Effect de Make B, tá? A minha cor é a Mel, eu espero que foque aí para vocês. Essa base, ela é muito, muito boa. Tem resenha dela lá no blog, o link do blog está sempre aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Essa base é muito, muito, muito boa, deixa a minha pele bem sequinha. Eu que tenho pele oleosa, vocês sabem. Vale a pena todo o investimento nessa base de Make B. Ela deixa a pele bem matificada, faz a base durar por horas. Tem uma ótima cobertura, então sim, eu indico super essa base para vocês. Outro combinho de base são as bases fluídas. Air Power de Make B, ou Boticário, e fluída de, quem disse, Berenice também. A de Berenice é a cor 07 e a de Make B é a bege médio 02. Essa fica clara, essa fica um pouquinho escura. Eu misturo as duas que dá um tom bem legal para mim, que é inclusive as bases que eu estou utilizando hoje. Elas são muito boas porque são fluídas, tá? Ou seja, ficam levinhas na pele, mas isso não quer dizer que elas não tenham cobertura nenhuma, porque sim, essas bases têm uma ótima cobertura, tá? E elas duram muito, muito, muito na minha pele. Então, estão aqui no Favoritos de hoje, porque eu usei muito, muito mesmo neste mês. Vamos falar de um corretivo que também é o que eu estou usando hoje, que é o Perfect Correction de SP Colors. Eu estou apaixonada nesse corretivo, ele saiu aí no meu top 5 de corretivos atualizados, favoritos do momento. A cor que eu tenho usado é a 04, porque eu uso para iluminação. Esse corretivo a gente tem uma mega cobertura, ele é bem sequinho, tanto que quando você vai aplicar, você precisa ter um pouquinho de rapidez e agilidade, porque senão ele vai secar e vai ficar marcado na sua pele, mas notem que ele dá uma ótima iluminada no rosto. Ele é muito, muito bom e como eu disse, para quem quer cobertura, esse bonitinho aqui tem bastante cobertura, tá? Pó, usei muito esse mês, o meu lindíssimo favorito da Vult, o translúcido, e ele já está nesse estadinho aqui. Vocês sabem que eu amo esse pó, sempre acaba também, é o pó que eu estou usando hoje. Ele é muito bom, porque ele matifica muito a minha pele, ele faz a minha make durar, mas com certeza ele é translúcido, ou seja, não adiciona cobertura, não adiciona cor, tá? Mas sela a pele magnificamente bem. É um produto que você encontra em todas as cidades, está aí na escala dos medianos, não é mega acessível, mas está num preço muito bom para a qualidade que este produto tem. Vamos falar aí de um blush. Vou falar do blush da Bruna Tavares, o BT Color, tá? Esse é no tom hibisco. Preciso dizer para vocês que esse bicho é muito pigmentado. Quem assistiu o vídeo que saiu aqui no canal de make só com produtos de Bruna Tavares, viu a performance desse produto, muito, muito, muito pigmentado. Tem que ter até um pouco de cuidado, muito, muito bom. Assim que eu puder, se tiver aí um negócio de uma graninha sobrando, eu vou comprar a cor que era a cor que eu mais queria, que, se eu não me engano, é a Magnolia, não tenho certeza, mas vou comprar sim, porque, nossa, valeu muito a pena, tá? Outro produto que, para mim, valeu muito a pena foi uma das novas paletinhas de Make B, que é a Palette de Blush Cherry Heat. Essa paleta, para mim, custou cerca de R$70,00. Eu peguei na promoção e ela valeu muito a pena. É a paletinha que eu estou usando hoje, estou usando o iluminador dela, o blush e o contorno também. É uma paletinha completa, vem nessa escala das paletinhas gringas, tem uma embalagem muito boa e uma mega qualidade. O produto é muito pigmentado, é muito bom, esfuma muito bem. Então, eu fui muito feliz adquirindo essa paletinha de Make B. De olhos, inclusive, é uma das paletas que eu estou usando hoje. Eu preciso dizer para vocês que gostei demais da paletinha de sombras, bem basiquinha, da Boca Rosa Beery. Gente, que paleta maravilhosa. Ela, para mim, só tem um defeito, que na realidade não é defeito. Ela esfarela muito. Só que ela esfuma tão bem e deixa tanta cor, tanta pigmentação. Ela é tão fácil de esfumar que eu estou apaixonada. Preciso dizer que eu já usei demais esse tomzinho aqui de marrom e, assim, vai ser uma paleta que eu vou usar muito porque vocês sabem que eu sou uma pessoa básica nessa minha vida. Então, sim, tá? Entrou aí para as queridinhas e vai ser uma que eu não vou parar de usar. E, por último, vou falar de um produto de lábio, que é o Trópico Tint de Ruby Rose. É o produto que eu estou usando hoje nos meus lábios. Eu não tinha usado, até o momento, nenhum lip tint e, de verdade, gente, fora da Boca Rosa, que eu fiquei um pouquinho curiosa para testar, pelos efeitos de hidratação que todo mundo comenta, eu não tive curiosidade de comprar nenhum outro lip tint de nenhuma outra marca. Até que Ruby Rose lançou os Trópicos e eu fiquei muito curiosa para poder testar, que tem uma fórmula mais em gel. E esse aqui é o Citrus e deixa esse tomzinho muito fofo nos lábios. Eu estou simplesmente apaixonada nesse produto. Eu já usei muito, muito, muito desde que eu comprei, tá? Que eu, inclusive, acho que saiu vídeo de comprinhas na semana passada desses produtos. Mas aquilo, as comprinhas são meio que acumuladas. Então eu já estava usando ele há muito mais tempo e, tipo, eu estou apaixonada nisso daqui. Tenho certeza que isso aqui vai acabar rápido comigo, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de favoritos desse mês. Deixem nos comentários um favorito seu desse mês de outubro, tá? Para eu poder saber. Quem sabe aí é um produto que eu ainda não conheço e fico sabendo através de você que está aí do outro lado. Se gosta de me assistir, já sabe, compartilha esse vídeo com a amiga para ela pegar várias dicas de produtos legais. Também aí para adicionar na coleção dela. E é isso, eu fico por aqui. Para você que está do outro lado, super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!